Um homem que diz tu não dá Isso não é porque que eu mesmo não sou Um homem que diz tu não dá Porque ninguém tá quando quer Cuidando do homem que cai no canto de Oceania Cuidando do homem que vai atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Não vou Não vou que não sou ninguém de rir Eu comecei de esquecer A tristeza de um amor que passou Não ensomou se for pra ver Uma estrela aparecer Amanhã de um novo amor Amigo, sou um saraba Chango me mandou de dizer Se o canto de Oceania não vá Que é muito fácil de viver Pergunte pro seu orixá O amor só e bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só e bom se doer Cuidando do homem que cai no canto de Oceania Cuidando do homem que vai atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai sofrer Vai, 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 vai chorar Vai, 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 vai E sei que não sou ninguém de rir É conversa de esquecer A tristeza de um amor que já passou Não ensomou se for pra ver Uma estrela aparecer Amanhã de um novo amor A tristeza de um novo amor Vai, 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 vai E olha só Se inscreva no canal 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 Quero de novo Vou cantar Tristeza Se inscreva no canal Quero de novo 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 Com ela Quero de novo 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 Vem Quero de novo 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 Bambambu Quero de novo 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 Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Mas, kina, ta, sala, mina, feta, eu quero passar Pois a samba está animando Eu que quero é samba E esse samba que venceu de maracatu E esse samba de perto belo e samba de perto Mas, kina, ta, samba como este tal legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Comendo um fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas no puma O tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo um fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas no puma mais fofa Vou tirar esse peixe do celeiro Porque ela acaba com o mundo a fubá inteiro Tira esse tico de cá de cima de um fubá Tem tanta coisa que ela pode pinicar E já fiz tudo para ver se conseguia Vou tirar o piste para ver se ela comia Vou tirar um gato nas pantalhas E já sabe como se ele acha que fubá E que vou alimento só o O tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo um fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas no puma O tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo um fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas no puma Mas por favor, tira esse bicho do celeiro Porque ela acaba com o mundo a fuga inteiro Tira esse bicho de cá em cima de uma fuga Tenta coisa que ela pode pinicar E já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao piste para ver se ela comia Botei um gato no espantado e ele sabe Mas ele acha que é fuga e que boa alimentação O tico-tico tá, tá travessá aqui O tico-tico tá comendo uma fuga O tico-tico tem tempo que se alimenta Que vai comer umas minhocas na fuga O tico-tico tá, tá travessá aqui O tico-tico tá comendo uma fuga O tico-tico tem tempo que se alimenta Que vai comer umas minhocas na fuga O tico-tico tá comendo uma fuga O tico-tico tá comendo uma fuga